O que mais transforma é você mudar o nível de consciência dela. Eu vou fazer um exercício aqui para a condução agora de mente. Então, vamos lá, recapitular, só recapitular aqui. Para essas conduções, essas induções de choque, é simplesmente você estimular coisas que estimulam o sistema simpático inicialmente. Perca da visão periférica, perca da audição periférica, faz olhar para o olho em estado REM, faz a pessoa puxa o ar, solta o ar, concentra-se na minha voz, olhe para um ponto fixo. Exemplo, você pode usar várias possibilidades aí. Por isso que tem a hiperestimulação do corpo, aqui, o toque, o exemplo, a indução, arma e pul. Pega no braço da pessoa, a pessoa puxa o ar, quando solta, se fala, durma, e dá um leve aperto de mão na pessoa ali, basicamente. O que acontece? Aquela pessoa puxou, soltou, ela estava olhando para você, concentrando na sua voz, cheio de hiperestimulação. Aquilo levou para o estado de congelamento. Mas não tem segredo, não tem um botão mágico, não tem uma fala mágica que faz esse congelamento acontecer. É simplesmente o corpo, o fisiológico, beleza? Antigamente, na TV, tinha uma hipnose que a pessoa cochichava no ouvido e derrubava pessoas. Isso é, é isso do congelamento. É exatamente isso. Não tem uma palavra que ele cochichava. Vocês estão entendendo? Aquilo é só um show que está acontecendo ali, só que ele está hiperestimulando a amígdala para que exista esse congelamento. A mesma coisa que a menina fez com o jacarezinho, com o cachorro, com os bichos ali que vocês viram. Deu para entender? É isso. Aquele processo que a menina fez com aqueles animais é o que muitas vezes vê na TV, o cara fazendo, e isso é fisiológico. Se você quiser, você pode fazer isso. Eu garanto, se você fizer, se você começa a fazer com algumas pessoas, concentre-se na minha voz, olha para esse ponto fixo, puxa o ar, relaxa-se. Você vai ver que algumas pessoas, quase que desligam outras pessoas, entram no estado de catatonia, nem todo mundo entra só, fica parecendo que está só relaxado, não. Algumas pessoas ficam mais, como se fossem rígidas, assim, até engraçado. O que mais transforma é você mudar o nível de consciência dela. Todas as quartas-feiras, duas horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdos de valor para vocês. Todas as quartas-feiras, que é o estado de hipnose transformacional que ela se encontra, mudando comunicação e mudando estado e comportamento e experiências. Isso aqui é um milhão de vezes mais importante do que pensar nessa questão de congelamento, se você quer trabalhar como hipnoterapeuta. aquele hipnoterapeuta que pensa que vai estudar hipnose para fazer bons atendimentos, tadinho. Ele tem que reformular a cabeça dele, porque hipnose não é o que faz você fazer bons atendimentos, não. Você tem que associar, você tem que, beleza, pode aprender hipnose, só que você tem que associar isso à psicologia, à neurociência, você vai ter que estudar sobre desenvolvimento humano e por isso a hipnose transformacional. E ali você tem isso muito mais organizado e orquestrado para associar a hipnose clássica, eritucioniana, conversacional, não verbal e juntar isso dentro do processo. Ó, quando pergunta, Romani, mas hipnose trata compulsão alimentar? Se você falar de hipnose transformacional, sim. Se você falar só de hipnose, não. Só de hipnose é uma ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta, depende do que você vai fazer com ela e qual abordagem terapêutica que você vai associar. Você pode associar psicanálise, você pode associar terapia cognitivo-comportamental, você pode associar diferentes abordagens terapêuticas, agora só a pessoa vai lá e faz hipnose e não trabalha com resignificação e clareza, não é isso.